Olá, esse é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós começaremos a ver como utilizar o CONF700. O CONF700 é o nosso programa para programar o nosso CLP-LC700. Então, o primeiro passo, vamos abrir o CONF700. O CONF700 abre, aparece essa janela aqui de informações, daqui a pouco ela some. E pode ser que apareça essa janela de registro. Caso ela apareça, você pode tanto fechá-la quanto clicar em continuar para prosseguir. Daí, quando a janela de registro sai, aparece essa janela aqui para você escolher uma opção de nova configuração, para criar uma nova programação, abrir uma configuração existente, ou conexão online, para se conectar com o CLP. Vamos criar uma nova configuração para começar do zero. Então, aqui podemos ver toda a interface do CONF700. Caso o seu CONF700, quando você abriu, não esteja em português, você pode vir aqui nesse menu de ferramentas, e escolher a linguagem em português. Ele vai dizer que você tem que reiniciar o programa, então basta você fechar o CONF700 e abrir novamente. Agora, antes de começarmos a ver um pouco mais dessas opções aqui da interface, eu vou dar uma dica que eu recomendo para ficar mais fácil depois na hora de programar o diagrama ladder. Então, você vem em ferramentas, novamente, vem aqui em preferências, e aqui em diagrama, se não estiver marcado essas opções tag de usuário e descrição, você marque essas duas opções, porque na hora de desenhar, na hora de fazer o diagrama ladder, fica muito mais fácil tendo a tag de usuário e a descrição de cada ponto. Você pode marcar essas duas opções, dar ok, e já está salvo a configuração. Bem, quando abrimos o CONF700, ele vem imediatamente aqui numa configuração nova, para essa primeira página aqui. Aqui você pode adicionar dados, como companhia, planta, projeto e etc. Poderíamos, por exemplo, colocar aqui que o nosso projeto é o Projeto Caracol. Aqui a gente coloca dados sobre a programação que realizamos na planta, no CLP no caso. Aqui nos botões do CONF700, nos menus, temos algumas opções que são padrão, por exemplo, novo para criar um novo arquivo, abrir, salvar para salvar este arquivo. Não vou salvar ele agora, salvaremos depois. Imprimir. Esta opção de imprimir do CONF700, ela é bem variada, por assim dizer. Ela tem várias opções para você imprimir um monte de configurações do CLP. Uma dessas opções, que eu creio que é uma das mais úteis, principalmente quando você vai comunicar com um supervisório, é essa opção de imprimir os endereços e variáveis Modbus. Imprimindo os endereços e variáveis Modbus, você pode configurar uma por uma as suas entradas e saídas de botões, contatos auxiliares e etc. Que tenham variáveis Modbus. Então, digamos que é imprescindível, se você quiser comunicar o seu CLP por Modbus, que você imprima esses endereços aqui. Vamos cancelar. Não queremos imprimir nada agora. Já vimos aqui a primeira página. Vamos para a página de módulos. Aqui temos a página de módulos. Aqui nós vamos adicionar, configurar os módulos do nosso CLP conforme estão no nosso CLP real. Para fazer isso, você tem que realmente ver como estão configurados os módulos no seu CLP físico. Para facilitar o nosso trabalho, aqui na planta da ETEC de Itapeva, eu já separei e já coloquei no documento a lista de todos os módulos do CLP. Então, eu vou apenas abrir esse documento aqui. Aqui, que são os dados sobre a planta da ETEC. E eu vou abrir esse documento padrão de tags também. Aqui. Esse documento aqui, se você estiver usando a planta da ETEC depois, ele tem todos os dados dos módulos do CLP na época do projeto Caracol. Então, temos aqui todos os módulos do nosso conjunto CLP. Esses dois primeiros, PS, CR e CPU 700 E3, você pode ver que já estão aqui, porque são módulos padrão. Eles têm que estar nessas duas primeiras posições. Daí, logo depois deles, vem o módulo ENET 710 e o M401R. Então, para adicionar um módulo, você clica nele. E nessa seta, você tem uma lista de todos os módulos disponíveis para procurar. O CONF700, ao menos nessa versão aqui que eu estou usando, ele não tem o módulo ENET 710. Então, eu vou usar o módulo ENET 700. Nesta região de comentários aqui, eu vou colocar um comentário para dizer que, na verdade, estamos usando o 710. Na verdade, ENET 710. Logo depois, vem o módulo M401R. E este é o módulo de entrada analógica. Então, ele é um módulo especial. Ele deve ser configurado. Aqui, ele pergunta a tensão do sinal analógico. Só que nós não estamos trabalhando com sinal de tensão de 0 a 5 volts, nem de 1 a 5 volts. Nós trabalhamos em todos os sinais analógicos da planta da ETER de Itapeva com um sinal de 4 a 20 miliamperes. É um sinal de corrente. Então, aqui não precisamos alterar nada, porque não vai fazer diferença. Podemos dar simplesmente OK. E você pode ver que aqui acabaram os espaços para inserir módulos. Isso porque aqui estamos considerando apenas um REC, que é o REC 0. E o nosso CLP tem dois RECs. Então, para adicionar um segundo REC, temos que vir aqui nesta parte de baixo e clicar nesse REC 1. Temos que marcar que esse REC está em uso e que depois dele temos um terminador, porque é o último REC do nosso conjunto do CLP. Agora sim, ele já abriu mais espaços para adicionar módulos. Se você quisesse remover um módulo, por exemplo, você vem aqui nesta primeira coluna da tabela, clicava até a linha ser selecionada e temos aqui a opção de remover o módulo, mover ele, ou seja, colocar ele em uma linha abaixo ou acima. Vamos voltar para o lugar dele. E temos também a opção de configurar os módulos especiais. Por exemplo, esse aqui é um módulo analógico, ele é um módulo especial, então ele tem uma configuração extra, que é aquela configuração lá de tensão do sinal analógico. Vamos cancelar. Vamos continuar adicionando os nossos módulos. Temos depois um módulo 501, um módulo M013, um módulo M123, um módulo M000, que é um módulo cego, ou seja, ele não tem função nenhuma. Então, vamos adicionar estes módulos conforme eles aparecem nos nossos CLP. Módulo M501, ele novamente, como é um módulo analógico, ele vai pedir o nosso sinal analógico. Então, aqui temos o sinal de 4 a 20 mA, que é o nosso sinal de corrente. Então, vamos marcar todos nesta primeira opção. Vamos dar OK. Depois, temos o módulo M013, o módulo M123, e o módulo M000. M000. Aqui. Agora, já configuramos os módulos do nosso CLP. Bem, feita a configuração dos módulos físicos do nosso CLP, nós podemos passar para a configuração dos módulos virtuais. Ah, antes, uma última dica. Se você tiver módulos que não têm a função ID de identificação, você deve desmarcar esta opção, usar módulos de entrada e saída com ID. O nosso CLP, no caso, tem módulos que têm e módulos que não têm esta opção ID, né, ID. Então, vamos deixar ela desmarcada. Vamos para a página de módulos virtuais e vamos criar um módulo virtual. O módulo virtual, ele é bem parecido com estes módulos físicos que a gente acabou de ver. Só que, em vez de ele existir fisicamente, ele vai servir apenas para armazenar variáveis na memória, endereços na memória do CLP, variáveis binárias na memória do nosso CLP, para fazer contatos auxiliares de selo, de lógica, de supervisório, coisas desse tipo. Então, vamos aqui. Temos aqui as telas de módulos virtuais. Aqui temos uma opção de selecionar. Temos apenas um tipo de módulo virtual. Então, marcamos ele aqui e já criamos o nosso módulo virtual. Podemos adicionar um comentário ainda, se quisermos. Basicamente, esta é a página de módulos virtuais. Ela não tem muitas opções de configuração. Logo depois, temos a página de rede ladder. Aqui nós criamos o nosso diagrama ladder para fazer a programação em si. Não vamos ver isto agora, mas no próximo vídeo nós vamos ver a parte de programação em ladder. Esses elementos ladder são padronizados, então, a maioria dos tutoriais que você vai encontrar na internet sobre ladder, você vai aprender um pouco sobre eles. Vai ser incluído também nos arquivos do projeto Caracol alguma descrição sobre esses elementos aqui do Conf700. Não todos, mas os principais. E temos aqui depois as opções de desfazer. Esta aqui é principalmente para a página de ladder, quando você insere um contato, por exemplo. Você pode desfazer a sua ultimação. Temos aqui a tabela global e a tabela virtual global. A tabela global é relativa aos módulos físicos do CLP, enquanto a tabela virtual é relativa aos módulos virtuais. E o que são essas tabelas? Vamos ver. Você clica no botão de tabela global e abre esta janelinha aqui. A tabela global, ela contém uma descrição de todos os módulos e todos os pontos de cada módulo. Então, se você tem um módulo de entrada digital, todos os pontos, ou seja, todos os canais de entrada digital desse módulo vão estar registrados aqui na nossa tabela global. É através da tabela global que nós podemos inserir dessas tags de usuário. As tags de usuário, elas funcionam da mesma forma que as tags padrão do Conf700, com a única diferença é que é o usuário que tem que configurá-las e criá-las. As tags de usuário, elas são muito úteis, principalmente na hora de programar, porque as tags padrão do Conf700, como vemos aqui, seguem um padrão muito complicado de se entender. Então, quando você vai criar o diagrama ladder, você não consegue entender de cara qual entrada ou qual saída do módulo estamos falando apenas por essa tag padrão aqui. Então, podemos criar uma tag de usuário para os módulos e também para os pontos, vindo aqui em detalhe de pontos. Os pontos, como eu já disse, são as entradas e saídas de cada módulo. Então, o módulo de entrada digitais tem pontos de entrada digital. Vamos dar aqui apenas um exemplo e depois eu vou preencher isso à parte, porque é um trabalho muito longo e muito complicado preencher um por um. Então, para o vídeo não ficar muito chato nem muito demorado, eu vou dar apenas alguns exemplos e depois a gente volta com tudo feito. Então, temos aqui grupo 1 de 2 de 4 entradas analógicas. Então, vamos dar uma tag de usuário para esse grupo. Como vamos dar? Aí, depende de cada um. No projeto Caracol, nós definimos um padrão para essas tags para ficar mais fácil na hora de reconhecer cada coisa. Então, temos aqui as tags de módulos. Temos também um padrão para tags de entrada e saída, ou seja, cada ponto de um módulo de entrada e saída vai receber uma tag deste tipo aqui. Daí teríamos a primeira parte de três letras, onde se define a origem de um componente ou de um sinal da planta. Então, por exemplo, a origem de um sinal é um botão retentivo, BTR, ponto. Daí a segunda parte é de três a quatro letras. O que esse componente faz ou o que ele indica? Digamos que o botão retentivo que a gente disse é de emergência. Então, vem aqui EMG, que é o código de emergência, ponto. Terceira parte de três letras. Aqui se define qual parte da planta é afetada. Esta parte é omitida se a ação afeta a operação da planta como um todo. Como o botão de emergência afeta a planta como um todo, a planta inteira vai parar por causa de uma emergência, a gente pode omitir essa parte. Senão, a gente ia inserir também mais um conjunto de três letras. E, por fim, nós colocamos a qual módulo esta entrada ou saída digital analógica está conectada. Aqui, como a botoeira retentiva seria uma entrada digital, seria ponto ED. Essas três primeiras partes também estão aqui tabeladas. Depois, este arquivo vai ser colocado nos arquivos do projeto Caracol para quem quiser usar este padrão de tags. Mas, se você quiser usar outro padrão conforme você queira, também é absolutamente livre aí. Fica a sua escolha. Então, segundo o padrão de tags do projeto Caracol, esta tag de usuário vai ficar assim. Como é uma entrada analógica, ela começa com EA, é a entrada 1, porque é a primeira entrada do CLP, ponto 1, porque é o primeiro grupo. O CONF700, ele agrupa em grupos as entradas analógicas. Então, aqui temos um grupo de três canais do nosso módulo, e depois temos um grupo de mais, aliás, quatro canais, e depois temos mais um grupo de quatro canais do nosso módulo. O módulo físico é um só, mas o CONF700, ele divide o módulo em dois, eu não sei direito por quê. Então, aqui, entrada analógica 1, ponto 1, enquanto aqui é entrada analógica 1 também, porque é a primeira, ponto 2, porque é o segundo grupo desta entrada analógica. E aqui, em detalhes de pontos, temos cada um dos canais da nossa entrada analógica. Para saber o que está conectado em cada canal, você tem que ver o diagrama elétrico da sua planta, ou inspecionar os módulos físicos realmente. Ou, aqui no nosso caso da ETEC de Itapeva, eu já fiz isso e eu já marquei também neste arquivo dado sobre a planta. Então, temos aqui a identificação na tabela global do CONF700 de cada canal, e o que está conectado neles. Então, vamos ver aqui que o módulo M401R, que são as entradas analógicas, temos no canal zero da nossa tabela global, conectado o dispositivo LD301, que está fazendo a vazão, está medindo a vazão do tanque de aquecimento. Então, novamente, segundo este documento, e segundo este padrão de tags, nós vamos escrever esta tag de usuário desta forma. Ele é o transmissor TRM.VAS, porque ele transmite a vazão do tanque de aquecimento, e é uma entrada analógica. Poderíamos também colocar a descrição, aliás, eu recomendo bastante que se coloque a descrição, de transmissor vazão tanque de aquecimento. Ou nem colocar transmissor, colocar apenas que é a vazão do tanque de aquecimento que está medido aqui. Desse mesmo módulo, desse mesmo módulo, quer dizer, podemos colocar aqui embaixo o que vem depois desse módulo, desse ponto aqui. Então, logo depois desse transmissor, temos o transmissor de vazão do tanque de mistura. Então, aqui faríamos o mesmo padrão, apenas mudando o tanque. Transmissor.VASÃO.TANQUE DE MISTURA.ENTRADA ANALÓGICA. E aqui eu vou até copiar. Copiar, CTRL C, colar, CTRL V. VASÃO.TANQUE DE MISTURA. E assim como a gente fez para essas duas entradas analógicas aqui, você teria que fazer isso tanto para esse módulo, quanto para esse e esse aqui. Enfim, para todos esses aqui. É um trabalho realmente difícil, é um trabalho demorado, que exige paciência, mas depois ele facilita muito na hora de programar. Como aqui a gente quer deixar o nosso vídeo meio curto, eu vou parar o vídeo, e depois a gente volta com essa parte concluída. Bem, terminamos aqui de colocar todas as tags e usuários e as descrições. Então, temos aqui os módulos de entrada analógica, de saída analógica, entrada digital, e saída digital. Com as devidas descrições e as tags de cada ponto e de cada equipamento conectado nesses pontos. E também alguns equipamentos reserva, como temos aqui, duas reservas. Alguns pontos reserva. Ok. Temos também aqui a tabela virtual global. Nela nós temos a nossa tag de usuário, que podemos alterar aqui, para ver... Ah, aqui já está VM1. Temos a tag de usuário e temos o detalhe dos pontos. Como nós não usamos ainda esses pontos, nós vamos usar eles na parte de programação, para criar contatos de supervisório e para monitoração remota, nós vamos deixar eles, por enquanto, sem tag de usuário e sem descrição. Mas, para fazer a tag de usuário e a descrição, é assim como se faz na tabela global, se faz na tabela virtual global. Segue o mesmo estilo. Temos aqui uma tabela de endereços modbus, onde vão estar endereçados todos os nossos módulos de entrada e saída, virtuais e blocos de função. Então, tudo que puder ser acessado pelo protocolo modbus no supervisório, ele vai estar endereçado aqui. Inclusive, aquelas tags virtual... Aquelas tags de usuário que criamos já, já estão aqui mostrando e já está mostrado o endereço delas. Então, se você quiser marcar cada um desses endereços, depois, na hora de fazer jogar no supervisório, fica mais fácil com essa tabela de endereços modbus. Podemos fechar aqui. Temos aqui uma opção de pesquisar, que ela serve principalmente para a rede ladder, aqui que nós estamos. Podemos cancelar. Você pode pesquisar também por aqui. A rede ladder nós não vamos ver muito. Temos uma opção de editar funções de usuário. Vamos ver isso depois. É uma função avançada. Ela serve para criar alguns blocos de função especiais. Temos aqui a opção de adicionar rede ladder. Então, quando a gente for fazer alguma rede ladder, a gente pode adicionar aqui para criar várias redes de programação. Temos aqui a opção de dividir horizontalmente para ver duas programações juntas na rede ladder. Temos aqui a configuração de qual rede vai ser processada primeiro, depois no CLP, se ela vai estar habilitada ou não. Vamos tirar essa parte de dividir horizontalmente. Temos aqui uma opção de verificar a configuração, que depois que você programou o seu CLP, ele vai poder fazer uma verificação e ver se existe algum erro na sua programação, ou ao menos algum erro superficial que seja facilmente detectado. Temos aqui uma opção de ajuda, para abrir um manualzinho, dando uma descrição breve de como funciona o Conf700. E temos a opção de ir online. Clicando aqui, ele vai começar a procurar o seu CLP. Como agora o CLP não está conectado, ele não vai encontrar nada. Mas você vai usar isso aqui para comunicar com o CLP. Opa, ele deu um erro porque não existe o CLP conectado. Você vai usar essa opção para se conectar com o CLP e para passar a programação. Eu vou inclusive parar a procura aqui, porque não existe um CLP para ele encontrar. E vou fechar. Aí temos os menus do Conf700, arquivo, editar, configuração, ferramentas, janelas. Aqui você não vai encontrar também muita coisa diferente. Temos aqui ajuste de comunicação, depois para quando você for comunicar o CLP, escolher qual porta você vai comunicar, se por porta serial, se porta Ethernet. Enfim, essas coisas a gente vai rever depois. O que vamos fazer agora é salvar o nosso arquivo. Vamos clicar em sim. Inclusive eu vou salvar como, porque aqui eu já tinha salvo arquivo, vocês não viram a parte de salvamento. Então vamos aqui em salvar, escolhemos alguma pasta. Eu vou salvar aqui no meu desktop, minha área de trabalho. Eu vou salvar como programação. Programação. Clicamos em salvar e o nosso arquivo já foi salvo. Agora temos um arquivo salvo. Nos próximos vídeos nós vamos realmente começar a ver na prática, esta programação ladder de inserir objetos, ou coisas assim. Mas por enquanto é isso que a gente tinha para ver hoje. Vimos a página inicial. A página de modos, modos virtuais. E como usar essas tabelas global e tabela virtual global. Fazendo isso, nós já temos praticamente a primeira parte da nossa programação feita. Porque agora a gente já tem os nossos módulos devidamente nomeados e configurados. Agora só falta fazer a programação ladder e transmitir essa programação para o CLP. Então eu vou ficando por aqui. Até mais.